Olá meus amigos do canal Pelo Céu da Capital Estamos aqui em mais um voozinho Estamos aqui no Lago Paranoá, Brasília Vamos fazer um voo aqui, prepare-se aí A gente vai fazer aqui agora um voo longo de exploração Estou decolando aqui, filmando aqui essa orla do lado do Lago Sul Vamos fazer aqui um voo de exploração, mostrar um pouco dessa orla Mostrar o lago, as lanchas, a ponte, Jatacar Vamos tentar cruzar o lago, chegar lá do outro lago E sobrevoar aqueles clubes que estão lá do outro lado Vou passar aqui, vamos explorar esse terreno aqui A gente já viu uns coqueiros, um gramadinho bacana Deixa eu só virar aqui para ver o que é isso aqui É bastante coqueiro Lugar bonito aqui, olha só que espetáculo Na beira do lago Estou aqui começando o voo Vou tentar passar aqui entre os dois coqueiros Aí agora aqui, olha só o reflexo do sol aqui no lago Que bonito Vamos continuar o voo aqui Aqui tem um pierzinho Vamos virar aqui para cá Aqui tem um terrão aqui, um areião O pessoal aqui ainda não plantou a grama, mas a casa está em obra Parece que estão construindo aqui Vendo essa cerca aqui Essa área aqui, do lado direito da cerca já é área pública O governo aí conseguiu retomar essa área aí Em prol da população Olha só aqui o lago Vamos dar uma passeada aqui por esse lago Lá atrás a gente já vê a ponte JK Uns cartões postais aqui de Brasília Para quem não é de Brasília Muita gente, nós temos aí milhares e milhares de inscritos Que são de outros estados Até gente do exterior Então vamos explicando aqui para quem não é de Brasília também Então aí quem é de Brasília Eu peço desculpa aí para não É um pouco cansativo ouvir essas coisas meio óbvias Mas para quem é de fora é importante Esse é o Lago Paranoá Aqui é a ponte JK A direita da ponte ali O Lago Sul E a esquerda aqui Está o setor de clubes Sul Né? Aqui ó Vamos seguir aqui Olha que bacana Dá para ver umas marolas Aqui umas ondinhas no lago Tá vendo? Vamos tentar aproximar Vamos fazer aqui um Um voo mais baixo Rente a água aqui Olha só que legal Estou voando bem próximo à água Vamos tentar chegar ali perto da ponte JK Dar uma olhada naquela ponte Mas antes vamos explorar O que a gente encontrar no caminho aqui Às vezes passa umas lanchas bonitas aqui Uns barcos A gente dá uma espiada O objetivo aqui é mostrar bem a área Fazer um voo de exploração Deixa eu chegar mais para a direita aqui Estou andando um pouco Caminhando um pouco para a direita Que eu quero pegar a ponte aqui mais do início Para mostrar ao pessoal Essa ponte como ela é bonita Aqui ó Essa parte aqui chegando aqui gente É o Lago Sul Chegando no Lago Sul tá Os carros aqui Que estão seguindo à direita aqui Olha só que bacana aqui ó Vamos chegar aqui para a gente ver A estrutura dela Olha aqui que coisa espetacular né Ponte JK Olha só o reflexo do sol na água Que imagem bonita Vamos continuar aqui o voo ó Mostrando aqui a ponte Vamos ver se a gente acha aqui Alguma coisa interessante por aqui Aqui a gente vê umas estacas É uns sinais aqui para barco né O pessoal que navega aqui tem muita lancha A maior frota de lanchas do Brasil aí Depois talvez do Rio de Janeiro Creio Dizem que é Brasília Não sei se é verdade né Pelo menos já ouvi essa história Vamos dar uma subida aqui Vamos passar aqui entre esses dois arcos Né Vamos cruzar para o lado de lá E vamos ver como é que é Lá em cima desses arcos Deixa eu passar aqui Só para mostrar aqui para vocês aqui Olha só Aqui a travessia Vamos mostrar aqui para baixo um pouco Os carros estão subindo para cá Lago Sul estão descendo para frente aí No sentido do setor de clubes Asa Sul Lá atrás a gente já vê Hermida Hermida Dom Bosco Aquelas casas lá atrás Hermida Dom Bosco Olha lá que bacana Uma lancha ali rasgando o Lago Paranoá Hoje está um dia bonito né Fim de tarde Está calor Aqui ó Já ganhei altitude aqui Está vendo Já ganhei bastante altura Para passar aqui por cima dos arcos Tem uma lancha ali embaixo Vamos lá Vamos chegar naquela lancha lá Só vou passar aqui por cima Mostrar aqui por cima Como é que Como é por cima dos arcos Da ponte JK Muita gente já passou nessa ponte aqui Milhares de vezes E nunca viu Apareceu até o trem O protetor aqui do gimbal do drone Eu dei uma freadona aqui Olha só Aqui está vendo Tem tipo uma tampa Parece um bueiro ali em cima Em cima da ponte Vamos baixar o drone aqui agora Meu objetivo é chegar naquela lancha ali Vamos ver se essa lancha consegue Escapar do drone Muito difícil né A lancha está rápida Mas o drone também é rápido Então vamos ver Olha o rastro que o drone Que o drone Ó A lancha Deixa No lago né Que bonito Olha só Olha que imagem espetacular Essa lancha Rasgando aqui o O lago Em direção a Ao sentido da barragem né Olha só que bacana Aqui ó Aqui a gente já vê o Olha aqui rapaz Eu ia mostrar ali o reflexo do sol Um veleiro Vamos dar uma olhada nesse veleiro aqui Olha que espetáculo esse veleiro Que delícia né Olha só Nessa água mansa Calma Nessa mansidão do lago Paranoá Navegar aqui né Que delícia hein Deixa eu fazer um torno Um torno em torno dele é fogo né Vamos fazer um torno no veleiro Girar aqui Sempre andando e girando Tá vendo Sempre girando ó E subindo um pouco Pra mostrar ele um pouco mais distante Ali ó Aqui a gente já vê uma ilhazinha Essa ilha Essa ilha tem outros vídeos meus Eu já sobrevoei Já circulei essa ilha O pessoal fica andando aqui De caiaque Tá vendo ali De stand up paddle Então olha só que bacana Vamos mostrar aqui Essa ilhazinha aqui Ó O pessoal tá aqui ó Pronto pra sair pra nadar Olha só a galera aqui Ó A galera já deu Já me viu o drone ali Deixa eu Olha só Vamos seguir aqui o Vamos seguir esse Esse rastro de sol aqui no lago Olha aqui ó Aqui já é a orla Aqui do setor de clubes né Que tem vários restaurantes Pizzarias Vamos passar aqui Tô voando baixo E o pessoal Tô passando entre os postos aqui E entre as árvores Então é um voo um pouco mais arriscado Tem que ficar atento Né Não tem nenhum tipo de problema Só Voar mais baixo É sempre mais arriscado Olha aqui ó Aqui vamos ver os pedalinhos Aqui ó Tem um pedalinho aqui embaixo A galera aqui nadando Olha só que bacana aqui O pessoal nessas pranchas ó Nos caiaques Tá vendo Acho muito bonito Esse reflexo Que o Que o lago Que o sol faz no lago né Eu acho Olha só que bacana Espetacular Aqui já são os clubes Que eu falei né Aqui é o setor de clubes Sul Então aqui tem vários clubes Aqui um pier já de um clube Olha só O pessoal observando aqui o lago Curtindo aqui o lago Olha pessoal Aqui mais Olha só Olha que bacana Os raios de sol aqui Batendo na lente Olha Espetacular essa visão Vamos conseguir essa orla aqui Essa aqui já é a orla Do lado do Que eu falei Do setor de clubes Asa sul Ó a galera Passar aqui rasgando Aqui em cima desse povo Aqui ó O pessoal tá aqui Só curtindo Esse visual né Vamos parar aqui Deixa eu dar uma olhadinha Aqui na frente Eu vou tentar E acho que eu vou tentar Entrar nesse clube aqui Passando por entre esses coqueiros Aqui Vamos ver como é que vai comportar O sinal né Ó Tá umas cadeirinhas aqui O pessoal que quiser ficar aqui Contemplando Ficar Ficar vendo O visual aqui Olha só que beleza Só sentar na cadeirinha E ficar curtindo aqui A vista Tentar entrar aqui Opa Deixa eu só virar aqui Onde eu tô Opa Ainda tô na altura dos coqueiros aqui Melhor não né Melhor voltar por aqui agora Olha que água Bem barrenta aqui né Porque aqui já tá mais raso E vamos Vamos seguir adiante aqui Olha só Aqui ó Como eu falei Os clubes né Aqui é mais um Mais um dos clubes Aqui à direita Aqui ó Olha que bacana Aqui o cara tá com um avião Rapaz Que bacana Olha Aqueles aviões de lançar Bacana Se eu sair daqui Vou esperar ele lançar Não que vai que esse cara Lança esse avião aqui E tromba no meu drone Não vai dar certo Vamos rasgar aqui Em direção ao lago Quero ver que ela lancha lá Vai numa lancha Que bacana aqui ó Vamos chegar lá Tô meio longe dela Botando aqui velocidade máxima Bem rente a água 48 km por hora E vamos tentar Chegar nessa lancha aqui Pra ver se eu consigo Pera aí Deixa eu Colocar a pro aqui No sentido da lancha Vamos ver aqui Olha só Que espetáculo de lancha Hein gente Olha isso Dá gosto viu Eu admiro esses barcões aqui Esses lanchas Esses Olha só que espetáculo Galera tá ali Curtindo Hoje é domingo O povo tá curtindo Domingão aqui Olha dá pra fazer churrasco Tem churrasqueira Tá vendo ali Olha lá Que bacana Olha Deixa eu chegar mais pra cá Aqui um pouco Olha só que bacana Galera de curtir no lago Fazendo churrasco Vendo esse visual Fantástico aqui da ponte Deixa eu chegar mais pra cá Deixa eu acelerar um pouco E passar pra gente Vê ela de lado aqui E vê ela de frente né Que é uma baita de uma lancha Olha só Vou tentar virar aqui Subir um pouco né Olha isso Não sei Não sei se Deve ter quartos ali dentro Tem uns quartinhos né O pessoal consegue até dormir ali dentro Não sei pra quantas pessoas Que é a capacidade dela Se alguém souber aí Pode deixar aí nos comentários né Qual é a capacidade aí Quantas pessoas podem Confortavelmente navegar nessa lancha Ó Aqui já vem outra aqui Essa aqui tá mais rápida Tem um jet ski também aqui Passando aqui ó Passar aqui por cima dele Vamos direção a lancha Vamos ver se essa lancha aqui Também é igual a outra Essa é menor um pouco Tem um telhadinho aqui Tá vendo É um pouco mais simples Essa lancha né Olha só Passar direto aqui Não vou ficar Alugando esse povo Não deixa eles curtirem o lago né Vamos voltar ali pro lado dos clubes Vamos tentar Entrar num desses clubes ali No gramadinho Pra ver como é que é E depois a gente Vai fazer o nosso pouso né Fazer o pouso Olha só Vamos Olha aqui que legal Mais um pira aqui É cheio de pira né Esses clubes aqui São cheios Desses pirazinhos Os barcos atracam E olha só O pessoal fazendo caiaque aqui Vamos passar aqui por cima aqui Rasgando aqui ó Tem um pessoal tirando foto ali Vamos tentar entrar aqui na frente aqui Se chegar mais aqui na frente Que acho que eu vi umas árvores aqui Aqui acho que não vai ter árvore não Deixa eu ver Deixa eu virar um pouquinho aqui Vendo aqui tem um clarão aqui Dá pra entrar ó Vamos entrar aqui devagarzinho Que tem árvore na minha esquerda Tem árvore na minha direita Vamos dar uma Vamos dar uma voada Bem baixinho aqui Nesse gramado aqui desse clube Olha só que bacana hein E lembrando que aqui é um aclive né Ou seja Se eu não for corrigir A altura do drone aqui Quando eu estou botando ele pra frente Ele bate no chão E eu estou muito baixo Eu estou aqui A dois palmos do chão Três palmos do chão Se eu não subir Corrigir essa altura Ele bate Pode vir até as Tá vendo aqui ó Tanto esse negocinho voando aqui ó Os pedacinhos de madeira Sujeira né Sujeirinhas ali As terrinhas Tudo voando ali Olha aqui que bacana O clube ó Tá vendo aqui ó Espetáculo né Deixa eu voltar pra cá Deixa eu procurar um lugar ali Pra pousar ele com segurança Deixa eu só girar aqui Pra ver melhor Que se eu não vou bater Nenhuma árvore Nenhum poste aqui Não tá tranquilo aqui Deixa eu virar Vamos lá Deixa eu... Pra cá não gente Calma aí Deixa eu virar aqui Pra direita um pouco Opa Nossa senhora Calma aí Que tava muito baixo Quase que eu encostei O... O... Quase que eu encostei O trem de pouso no chão Olha a sombra do drone aqui gente Que bacana Olha Muito bacana aqui A sombrinha dele aqui Tá vendo Lá atrás da ponte Deixa eu aproximar aqui Deixa eu ver um lugar Mais plano aqui Pra pousar né Porque pousar nesse aclivezinho aqui Eu vou melhorar nesse declive né Tô aqui em cima Ó tem um... Um quero quero ali Ou uma coruja Não é uma coruja É a coruja É... Deixa eu arrumar um lugar Aqui mais seguro pra pousar Um lugar que Seja mais plano Aqui ó Essa tampa aqui Deixa eu tentar chegar Nessa tampa aqui Vou pousar nessa tampa Já vou despedindo Todo mundo Agradecendo Inscreva no canal Pessoal Deixa aí seus comentários Foi um prazer Tê-los a bordo Do nosso drone E até o próximo voo Tê-los a bordo Tê-los a bordo